E aí Cristina, me conta aqui uma coisa, quantos filhos? Dois. Dois filhos, meninos? Meninos. Novinhos, já casaram, estão grandes? Grandes. Grandes. Sim. Menina, me conta uma coisa, nós vamos aprender junto aqui, como é que fala a forma correta de dar à luz, dar à luz a um menino, vamos lá, dar à luz a um menino, dar à luz um menino, dar à luz um menino, dar à luz um menino, ou dar à luz com quase um menino. Que confusão, professor, aí confundiram, né Cristina? Muito, a gente fica meio confuso com as palavras, né? Pelo amor de Deus, vamos lá, professor, explica pra gente. E aí, professor? Nair e Cristina, a alternativa correta é a letra E, dar à luz no sentido de parir, deve ser redigida dessa forma, dar à, um sinal indicador de crase, mais luz. Dar à luz, dar à luz, parir. Bom, vamos lá, a expressão total. Eu devo dizer, dar à luz um menino, dar à luz uma menina, dar à luz gêmeos, dar à luz trigêmeos. Ou seja, esse A que nós usamos aqui, ele não existe. Ok. Serve pra tudo, né, professor? Concurso. Isso, concursos públicos. Essa é uma pegadinha assim que pode surpreender o candidato. Obrigada. Valeu, né, Cristina? Valeu e muito pra gente aprender, né? Isso aí, obrigada. E aí, professor? E aí, professor? Tchau!